Oi pessoal, eu sou a Crisinha e hoje estamos aqui para mais um episódio de Império E hoje não temos convidados, mas a gente vai ter aventura sim aqui no canal Hoje é dia de aventurar aqui embaixo na mina Bom, eu fiz essa farmzinha aqui e ela tá com um probleminha só Os golems, eles estão nadando aqui Em vez de morrer lá embaixo, eles estão nadando aqui na lava Então isso tá fazendo perder muito item E a gente vai ter que agora cavar aqui pra baixo Só que tem um probleminha aqui embaixo, tem uma mina enorme A gente vai ter que ir lá poder matar todo mundo E eu preparei aqui umas coisinhas aqui pra gente poder se aventurar lá Se não... Bom, vamos entrar lá então Vou descer por aqui Eu não vou gravar muita coisa não Vou deixar mais uma corrida, uma time-lapse das melhores partes Vou fazer assim porque eu vou me assustar demais Vou gritar, vou fazer mais câmera aqui Vamos lá então Olha, é aqui que eles estão, ó Eu vou quebrar aqui, mas... Ai, pular, já apareceu Ó, e eles estão aqui porque eles estão segurando Tu tá segurando uma coisa, então... Por isso que tá lá, todo mundo aqui juntando um spawn, né? Nossa, é muito Bom, acho que agora já dá pra me descer Eu vou lá Oi, que monte de item Não, não Volta Sai pra lá Eita, que o corpo explodiu e isso me ajudou bastante Ai, socorro! Que isso? Nossa, que tanto! E olha o que temos aqui Enfim, chegamos Vamos clarear aqui bem Bom, exploração de mina é tudo a mesma coisa, né? Então já sabe o que vai acontecer aqui, né? Vamos lá Gente, essa rabina é muito grande Eu vou parar de explorar ela E já vou também cortar bastante parte do vídeo Já tem 40 minutos que eu tô aqui E, nossa, olha Eu vou começar pegando esses trilhos E... E... Ficar pra mim Porque... É bem útil, né? E vou voltar aqui E explorar essa mina Ah, uma coisa que eu quero muito também Essas teias de aranha Nossa, isso é muito bom pra decoração Eu vou pegar todas que tá aqui Nossa Ai, credo! Como tá cheio meu inventário Eu vou... Deixa eu limpar aqui Senão eu vou dar um treco nesse negócio Tudo entupido Olha, só lixo Que isso? Bom, vou voltar aqui Não perder o foco Vamos lá Nossa, que monte de moda ali! E agora? Já sei Eu vou na flecha mesmo Hihihi Bom, agora eu vou clarear aqui Pra não esponar mais Ai, que beijo Eu vou lá E depois eu vou lá pegar as coisas Que beijo Hihihi É, um pouquinhozinho Pra nós juntar Eu tô ouvindo slime aqui Será onde ele tá, hein? Nossa Eu queria achar Porque é um chunk Bem onde a gente fica Se bem que a gente já tá com três chunks ali na... Extraing Rio, né? Então... Ai, nossa! Que isso? Eu esqueci desse aqui Olha aí só Olha que monte de XP Nossa, eu tô lucrando bastante aqui Se bem que eu já tô com aquela farm do Ben Já tô com bastante XP Então... Não faz diferença Mas... E eu treino morri até agora, hein? Daqui a pouco eu tenho que subir ainda E terminar aquela farm lá Nossa, olha só! Gente, meu áudio deu uma bugadinha Lá embaixo E eu perdi uma boa parte do vídeo E eu acho que eu vou deixar uma pequena terminexizinha pra vocês Não sei quanto tempo Porque eu fiquei lá mais de uma hora e meia Nossa, muito tempo! E... Não morri! Até agora! Não morri! E... Vamos lá agora fazer a nossa mudancinha aqui Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou tirar esse aqui E... Oh-oh! Pronto Vou cortar essa lava Deixa ela... Segura aqui E agora eu quero... Oh-oh! Não! Não! Socorro! Não! E agora? Bora! Oh-oh! Morri! Ai! Bom, vou voltar aqui E vamos arrumar nossa farm aqui, tá? Aqui Eu já acabei, né? Vamos lá cair aqui E não sei o que ainda tem Rumbi lá embaixo Não sei o que ainda tem Não sei o que ainda tem Não sei o que ainda tem E passou alguns diazinhos aí, e eu já arrumei lá o village, vamos ver como é que tá lá? Tá assim, muito bem arrumado não, mas aqui eu arrumei a entradinha, aqui tem que ficar assim, porque senão a água entra aqui, e... Ah, foi coisinha pouca, ó, eu dei uma arrumadinha aqui, aí tem aqui um baúzinho, não que vai encher isso tudo, mas eu só coloquei só pra, porque tinha dois andares aqui, aqui eu fiz pra cair no baúzinho, aqui no meio, porque aí economiza um pouquinho mais de funil, né, em vez de gastar um pouquinho mais, então o golem ele cai ali, e como eu disse, como tava lá em cima, o golem ele tava nadando na lava, né, então isso fazia com que ele queimasse aqui, e os itens também queimava junto, né, mas agora com o peso dele ele vai cair direto, e vai vir queimar aqui, ai que dó, e vai vir pra cá o serrinho. Eu não fiz muita decoração aqui, porque mais pra frente eu ainda pretendo mudar, só mesmo coloquei uns blocos aleatórios pra ficar diferente. E aqui eu finalizo esse vídeo, espero que tenham gostado da aventura aqui embaixo, e também do conserto dessa farmzinha aqui, né, mais pra frente a gente vai arrumar lá também, mas isso é mais pra frente, mas espero vocês no próximo vídeo, até lá, bye bye! E olha só, isso é o que rola em óbvio, isso aqui eu tô mostrando pra vocês, mas o completo mesmo, só que é VIP, né? E olha só, isso aqui eu tô mostrando pra vocês, E olha só, isso aqui eu tô mostrando pra vocês,